O outro é só uma tia que eu vejo Eu ainda estou desculpando ali ao lado de Chiquet Mas está tudo bem, mas está tudo bem Mas está tudo bem, mas está tudo bem Mas é tudo bem Mas é tudo bem Mas é tudo bem 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 O outro é o que eu gostei Eu gostei Eu estou muito bem Seu meu amor Desculpa Eu estou melhor Eu estou reclamatando Eu estou muito bem Eu estou muito bem A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA